Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do serviço, discutindo temas relacionados à Covid. Hoje nós temos o enorme prazer e honra de receber uma grande amiga de longos tempos, a doutora Ludmila. Ludmila é cardiologista e intensivista. Aqui entre nós, de vez em quando, ela tenta ser mais cardiologista do que intensivista, mas ela não consegue. Ninguém deixa ela ser mais cardiologista do que intensivista por conta de que ela é uma excelente profissional e tem atuado durante a pandemia com uma larga experiência no manejo de pacientes graves. E ninguém melhor que ela para conversar conosco sobre uma das complicações muito importantes da Covid, que é a miocardite. A Ludmila é professora de cardiologia da USP e é chefe da UTI Covid, do INCOR, e tenho certeza que vamos aproveitar bastante a discussão hoje sobre esse tema com alguém que tem um grande conhecimento sobre o assunto, e mais do que isso, é uma capacidade de síntese excepcional, e tenho certeza que vai fazer com que o entendimento de todos seja bem facilitado por conta disso. Ludmila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite no meio de toda a sua agenda bastante tomada. Edelon, eu que agradeço, muito obrigada. Antes de tudo, eu sou uma grande admiradora sua, todos nós. A gente fala terapia intensiva, a gente fala Edelon, e desde que eu me entendo por gente, eu já sou uma admiradora sua, trabalhamos juntos muitos momentos, vamos trabalhar mais juntos ainda com essa questão da cardiologia intensiva, ou da terapia intensiva cardiológica, dessa área de atuação cardio-intensivismo, se Deus quiser, e eu agradeço muito o contato aqui com os seus residentes, e essa oportunidade da gente falar um pouquinho de coração e convite. Você me pediu miocardite, eu me estendi um pouquinho no sentido de, vou tentar falar um pouquinho das agressões que o vírus gera no sistema cardiovascular como um todo. Ok? Excelente. A tela é sua. Obrigada. Bom, pessoal, então, primeiro agradecer o convite, e nesses próximos minutos nós vamos falar um pouco sobre as complicações cardiovasculares da Covid-19. Todos nós baseamos muitos dos nossos atos e das nossas atitudes nessa doença, baseado nesse paper. Quando os chineses publicaram em fevereiro de 2020, a primeira casuística grande, com 72 mil pacientes incluídos, demonstrando que, de uma maneira geral, 19% dos pacientes precisariam ser hospitalizados, e 5% precisariam de UTI, naquela primeira fase da doença. Esses 19% são os pacientes que têm alguma disfunção orgânica, ou estão em risco de disfunção orgânica, e que necessitam de hospitalização. E eles, na sequência, publicaram um achado muito interessante, mostrando que, uma casuística pequena, mas deu para a gente entender um pouco da evolução natural da doença. O paciente que evoluía para a necessidade de terapia intensiva, e saía de alta, era um paciente que se internava com sinais e sintomas sistêmicos, em torno do nono, décimo dia. Ele evoluía com uma resposta inflamatória sistêmica, com disfunção respiratória. Boa parte desses pacientes teriam sepsis, e os pacientes que saíam vivos, eles saíam a partir da terceira semana. Então, a partir do dia 21º. Isso nos deu uma possibilidade de pensar em alocação de recurso, de entender um pouco o curso da doença, também de entender que essa doença é muito mais sistêmica do que nós imaginávamos no início, como a síndrome viral, acometendo predominantemente o sistema respiratório. E no gráfico de baixo, nós observamos aqueles pacientes que evoluíam para óbito. Então, eles também tinham síndrome sistêmica, a sepsis, mas eles evoluíam com disfunções orgânicas, e aqui chama a atenção a injúria cardíaca aguda, as complicações cardiovasculares, a insuficiência renal e o ovo. Logo no início, o sistema cardiovascular, fazendo parte do nosso entendimento, inclusive, da questão de entender gravidade, de estratificar a gravidade. Esse estudo também chinês, publicado no Lancet, logo no início do ano passado, mostrou que a gente poderia dividir o grupo de pacientes em sobreviventes e não sobreviventes. Os não sobreviventes em vermelho são os pacientes que tinham níveis mais elevados de dímero B durante a evolução, níveis menores de linfócito, ou seja, acentuada linfostopenia, níveis mais elevados de interleucina 6, de ferritina, de desidrogenase lática e de troponina, ou seja, resposta inflamatória, neuromumoral, com disfunção miocárdica e com trombogênese. Isso já é parte do fenótipo de doentes que evolui mal, que evolui com gravidade. E nós vamos entender por que esse doente, ao longo da evolução, ele evolui com mais gravidade, evolui com choque, com disfunção cardiovascular. É claro que a gente pode dividir essa doença didaticamente falando em duas fases do ponto de vista de fisiopatologia. A fase inicial é o contato inicial do vírus com o organismo humano. E ele se dá através de um ligante cardiovascular, que é a enzima conversora de angiotensina. Nós estudamos isso. Por isso que o suscitou tanta discussão. Ieca, mantém, ieca, tira. Depois nós vimos que não tem relação nenhuma à manutenção do ieca ou não. Na prática, se o doente é grave, você não vai deixar hipotensor nenhum, muito menos o ieca. Mas nós entendemos que a enzima conversora de angiotensina é o principal ligante da fase inicial do vírus na célula. Então, esse vírus de RNA, uma vez introduzido no organismo humano, ele tem a sua ativação da sua RNA polimerase, ele começa uma fase de replicação. E esses primeiros três a cinco dias é uma fase de replicação viral na qual o indivíduo tem sinais e sintomas sistêmicos. Nós ainda não temos resposta inflamatória, nós ainda não temos trombogênese, não temos disfunção orgânica. A partir do quinto dia, aí sim, vem os fenômenos imunológicos e que vão depender de uma série de fatores. Do indivíduo, do background genético, da circunstância clínica, da viremia em algumas situações, do uso prévio de medicações, da exposição prévia antigênica. e aí eu vou ter intensidades distintas de resposta inflamatória e trombótica que vão gerar os fenótipos distintos de doença. Então, aqui entram em ação os complexos imunológicos, o TOL-like como a primeira via de entrada do ponto de vista da resposta imunológica, da apresentação antigênica, ativação direta, via da leptina. E aqui a gente pode observar que tanto o neutrófago, quanto o macrófago, quanto o linfófago tem papel fundamental na resposta inflamatória. Inicialmente, a gente pensou ter apenas o neutrófago, hoje nós sabemos que é neutrófago, macrófago e linfófago. Os pacientes que vão ter mais resposta inflamatória, que vão culminar com intensidade maior de disfunção orgânica, eles podem ter fenotipicamente uma síndrome de liberação citocinérgica que vai gerar valo de dilatação, alteração da permeabilidade capilar, acúmulo de neutrófago, monófago, macrófago, de apedésimo, endotélio, e tudo isso vai gerar uma intensa resposta inflamatória em nível de membrana alvéolo capilar, ao mesmo tempo trombogíneas, e isso se estende para o sistema cardiovascular, isso se estende para o sistema genitulinário, levando a uma alta incidência de disfunção respiratória, de árbitro propriamente dita, de disfunção cardiovascular, de disfunção renal, podendo evoluir com uma série de complicações, inclusive altas taxas de mortalidade. Na fase pulmonar da doença, a gente pode entender que o sistema respiratório é a porta de entrada, então a partir da replicação viral, a gente começa a ter o risco, alteração, a leve hipoxemia, mas quando essa doença se transforma em sistêmica, é quando nós temos os quadros graves de síndrome de desconforto respiratório, ao mesmo tempo que esse paciente tem a elevação bioquímica de marcadores de disfunção cardiovascular, como troponina, como NT, pro BNP, como dimerudê e outros, então esse é o momento no qual a doença sai do sistema respiratório e se torna sistêmica, a trombogênese é fato nessa doença, esses foram estudos iniciais feitos pelo grupo de patologia do INPOR, mostrando que no nível de membrana alvéolo capilar nós não temos apenas o infiltrado linfocítico, o epitélio desnudo, mas também temos trombogênese, e essa trombogênese ela não é relativa apenas ao sistema respiratório, e sim sistêmica, tanto em nível de leito arterial, quanto em leito venoso, quanto em microtrombose, então nós temos pacientes que vão ter de uma maneira personalizada formas distintas de doenças, nós vamos ter pacientes com acidente vascular cerebral, com síndrome coronária aguda, com trombose venosa profunda, com síndrome do anticorpão antifalsolípide, ou só com hiperfibrinogênese, com elevação do fator 8, depende, mas de uma maneira geral existem vários defeitos que vão gerar trombogênese, desde supressão da fibrinóide e hipofibrinóide até ativação da coagulação, disfunção endotelial e plaquetose e ativação plaquetária. Esse fenômeno começa no pulmão com resposta inflamatória, com ativação de microtrombos em nível do sistema respiratório, gerando um comprometimento que a gente pode diferenciar em fenótipos. Isso foi feito pelos italianos, na prática clínica acaba nos ajudando, é claro que existem muitos fenômenos superponíveis dessa fisipatologia, mas de uma maneira geral a gente entende que existe um fenótipo L que é o paciente que tem uma hipoxemia, mas principalmente por perda de vasoconstrição hipóxica, por mismete ventilação perfusão, ele tem vidro fosco, o pulmão não tem aquele peso aumentado de uma síndrome de desconforto respiratório agudo convencional, boa parte desse tecido é aerado, a questão maior é perfusional, então não é um paciente muito aderente ou muito responsivo a recrutamento, a altas titulações de PIP, é um paciente que normalmente responde a uma ventilação protetora, a uma estratégia adequada e a terapia prona, então esse é o fenótipo mais comum dessa doença, mas o fenótipo mais comum da ARDS é o tipo H, é o paciente que tem edema, que tem muita telectasia, que tem muitas regiões dependentes, não sendo aerados, é um paciente que tem um pulmão edemaciado, esse paciente tem um potencial maior de recrutabilidade e é muito importante que a gente entenda que subtipo de ARDS meu doente tem, quais são as estratégias que nós vamos fazer à beira do leito para ventilar melhor esse pulmão, para monitorizar o débito cardíaco, eu vou para uma estratégia de recrutamento de PRONA, a monitorização do sistema cardiovascular, ela é fundamental e desde o início nós entendemos isso, que a própria fisiopatologia da doença que inicia-se no sistema respiratório, ela se amplia para todo o organismo e o sistema cardiovascular é alvo, então é marcador de doença cardiovascular, a enteleocina 6, a ferritina, o DHL, a proteína serreativa, a protostolina, o dímero B, o NT, a BNP, a troponina e eu vou ter fenótipos diferentes, eu vou ter paciente que vai ter miocardite, paciente que vai ter trombose, paciente que vai ter arritmia, que vai ter choque cardiogênico, ou que vai ter só liberação aumentada da troponina, ou que a longo prazo vai ter alteração na ressonância magnética, existem os fatores de risco já conhecidos das doenças cardiovasculares, eles acabam se somando nessa pléiade de fatores em cima dessa afecção do sistema cardiovascular, mas existem os mecanismos apenas inflamatórios e trombóticos não relacionados com doença prévia e que também vão culminar com doença cardiovascular em idades mais jovens e sem fator de risco conhecido. É importante a gente entender que a fisicopatologia das complicações cardiovasculares desse paciente é extremamente múltipla, então é uma síndrome de ativação imunológica, de desarranjo metabólico, que implica em coagulopatia e que tem fatores de risco adicionais como uma imobilidade de doença cardiovascular prévia e tudo isso pode culminar em uma manifestação clínica como arritmia, a mais frequente é a fibrilação atrial, miocardite, que vai desde leve a sintomática achada em ressonância 90 dias depois até quadros dramáticos de choque cardiogênico, síndrome coronária aguda, trombemborismo venoso, choque cardiogênico e insuficiência cardíaca. Esse foi um estudo que nós fizemos no Incor e em outros centros brasileiros. Nós fizemos um registro durante o período de um ano da pandemia pela Covid-19 no Brasil de todos os pacientes que foram submetidos à angiografia frente a uma síndrome coronária aguda. E veja só que interessante, esse é um estudo brasileiro, então o paciente tinha uma síndrome coronária aguda, dor, alteração do eletrocardiograma e marcador. Esse paciente foi para estudo angiográfico. Veja que interessante, metade dos doentes tinham lesão trombótica, a carga trombótica era elevada na maior parte dos pacientes. Úlcera, ou seja, a estabilidade de planca com úlcera era um fenômeno pouco frequente. Outro achado interessante, obviamente, que os pacientes mais idosos tinham uma associação com mortalidade, a doença coronária prévia tinha uma associação com mortalidade, mas em relação direta, o fator causal com mortalidade foi o infarto com supra e a angioplastia não ter ficado tão boa do ponto de vista de perfusão, de blush. E o infarto com supra é uma síndrome muito mais grave do que o infarto sem supra. Mas voltando, veja só, eu só tinha trombo em 50% dos pacientes de uma maneira geral, então os outros pacientes tiveram um infarto não trombótico, injúria miocárdica não obstrutiva, com miocardite, com isquemia, por fenômenos múltiplos, desequilíbrio, afeta o consumo de oxigênio, injúria inflamatória não trombótica. Então esse foi um dado muito interessante. Nós fizemos um survey de arritmias no mundo todo e eu junto com o professor Maurício Escanavaca e Luciana Sassiloto e Breno estamos representando aqui a América Latina de uma maneira geral. A arritmia é muito frequente nesses doenças, especialmente nos doenças hospitalizadas. Esse é um registro de pacientes hospitalizados que mostrava de uma casuística de 827 pacientes com arritmia, 61% era fibrilação atrial. Então isso é muito comum, interessante da gente saber, 10% é filoatrial e depois vem as arritmias ventriculares. Mas o mais interessante, olha, 20% de todos dentes hospitalizados tiveram alguma arritmia e essa arritmia tem relação direta com mortalidade. Então o sistema cardiovascular é bombardeado, ele tem relação com gravidade, como também pode ser simplesmente causa de óleo. Outras doenças se afloraram, os pacientes com câncer e doença cardiovascular, eles ficaram sem atendimento. O ambulatório reduziu, o manejo dos fatores de risco ficou a desejar. Então nós tivemos um boom de doença cardiovascular, de câncer, e que acabou culminando com um risco maior de doença cardiovascular nesse ano. Nós temos um estudo brasileiro aqui que nós fizemos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostrando que os óbitos por doenças cardiovasculares na população de uma maneira geral entre 2020 e 2021 aumentaram em 132%. Isso deve-se ao fato de que durante as pandemias a doença cardiovascular é mais grave, aumenta a chance de síndrome coronária aguda e de outras complicações relativas a qualquer doença viral do sistema respiratório e ao mesmo tempo nós deixamos de cuidar adequadamente desse doente, nós cuidamos menos dos fatores de risco, nós atendemos menos, nós fizemos menos diagnósticos e boa parte dos pacientes tinham medo de ir ao hospital. Daí nós fizemos com um grupo nosso do Hospital das Clínicas e com a ajuda do Jean-Louis Tebu e do Giovanni Landoni uma tentativa de a gente tentar adequar uma maneira de a gente ver esses pacientes do ponto de vista sistêmico. Nós não podemos só dar realmente importância relativa muito maior para o pulmão. O paciente ele é acometido como um todo. Então eu estou falando de uma doença inflamatória sistêmica que por acaso entra pelo sistema respiratório mas ela afeta de uma maneira geral e com alta prevalência o sistema respiratório o sistema cardiovascular e o rim. E quando eu estou falando de sistema cardiovascular eu estou falando de disfunção orgânica que pode ser desde uma troponinemia alterada até arritmia síndrome coronária aguda e choque cada dia. Eu sempre devo chamar atenção para essa fisiopatologia que o paciente grave morre de choque na UTI e o paciente com covid em choque ele tem choque por inúmeros mecanismos por hipovolemia por vasodilatação por depressão miocárdica por alteração no fluxo regional pela influência de uma ventilação mecânica inadequada por um sedativo inadequada uma ventilação não protetora um paciente hipovolemico que você recruta um doente que você dá volume demais na ventilação pico demais pressão média muito alta injúria cardíaca que é parte essencial infelizmente da fisiopatologia da covid a trombogênese tudo isso vai culminar na disfunção celular então quando você está com um doente ele é à beira do leite e ele tem choque é imperativo você avaliar a volemia obviamente a presença ou não de doença trombobólica ativa a influência que a ventilação mecânica está gerando nesse paciente o eletrocardiograma o ecocardiograma o monitor de débito e os dados que vão te avaliar percusão isso tudo é fundamental você está tratando de um indivíduo desequilibrado por múltiplos hits por múltiplos insultos e por fim a infecção bacteriana que acaba sendo o que vai levar o nosso paciente a óbito as metas do cuidado cardiovascular desse paciente elas começam desde o início da hospitalização e ela vai desde a gente tentar manter o equilíbrio a oferta consumo de oxigênio até a otimização geral da hemodinâmica evitar a hiperbolemia no indivíduo que a hiperbolemia pode ser deletérrea evitar o comprometimento da troca gasosa evitar o desequilíbrio energético prevenir a função cardiovascular otimizar a oferta de oxigênio daí toda a importância de uma maneira evolutiva de você fazer um aprocho inicial identificar quem é um indivíduo que responde a catéter nasal de alto fluxo que responde a prona ativa que fica bem na ventilação não invasiva até aquele indivíduo que você tem mesmo quinto bar que não há dúvida ou aquele indivíduo que você vai fazer uma terapia escalonada ele não respondeu aqueles primeiros minutos aquelas horas esse indivíduo vai para a ventilação mecânica e se vai para a ventilação mecânica eu vou sempre procurar adequar a volemia o débito cardíaco a entender o fenótipo à beira do leite a oferecer para esse paciente uma ventilação protetora a manter o débito cardíaco adequado a oxigenação o nível de hemoglobina então tudo isso é parte do tratamento mas isso que nós colocamos aqui é fundamental não adianta de nada eu entubar um doente não cuidar da hemodinâmica não cuidar do sistema cardiovascular esse doente morre na intubação como é que você vai recrutar para um indivíduo que está hipofonêmico que está anêmico que está instável que está vaso gelatado e não tem um vasopressor adequado que está em baixo débito e nós não corrigimos então monitorização hemodinâmica é tão importante quanto a respiratória a gente está sempre defendendo nessa doença monitor a ultrassonografia à beira do leite de dinâmica avaliar marcadores de perfusão textual ter vários monitores de oximecia análise de gás ultrassom pulmonar tomografia de impedância elétrica se possível e a empresa as indústrias acabaram nos ajudando nessa doença a gente conseguiu acomodar o lugar e isso não vale só para essa doença mas vale para uma mudança de concepção que o doente da UTI não é só a pneumonia não é só o infarto quantos infartados evoluem com choque vasoplégico quantos pacientes com ARDS não vão ter choque cardiogênico depressão miocárdica então a gente acaba estendendo a nossa maneira de compreender esse indivíduo de uma maneira mais global com entendimento a analgesia sedação bloqueio neuromuscular tem que ser com responsabilidade entendimento individualização das doses monitorização o papel do bis na UTI a nutrição enteral precoce esse indivíduo com ARDS evitar balanço positivo eu diria que a gente não fala hoje nem positivo nem negativo você tem que estar com a volemia adequada de acordo com todos os parâmetros e de uma maneira multimodal você vai avaliar esse indivíduo também tem que ser submetido a controle glicêmico a tromboprofilacia muitas vezes ele vai passar de uma terapia substitutiva renal e se sim lembrar que esse doente com extensão cardiovascular e respiratória a melhor maneira da gente cuidar desse doente na UTI é com as terapias contínuas de substituição renal você tem o doente na mão o equilíbrio hemodinâmico hidroeletrolítico ácido básico os fluidos e o balanço a profilaxia das úlceras de estresse o uso racional de antibiótico e sem dúvida a reabilitação é claro que de maneira como a gente interpretar os exames e os achados clínicos desse doente ele vai ter uma ou outra forma de acometimento cardiovascular então uma parte desses doentes que não passa de 10% do paciente será síndrome coronária aguda e a conduta no infarto com sucre é tentar uma geoplastia primária metade não tem trombo mas você só vai saber disso quando você chegar na sala de hemodinâmica tem doente que não tem a menor condição ele tem um choque tão grande você vai ter que dar sustentação hemodinâmica para ele com o que você tiver balão intraótico está valendo balão intraótico em pela se for disponível em pela é que mover no arterial depende do que você é capaz de fazer no seu serviço se há ritmias a modalidade mais comum é fibrilação atrial a gente sabe que na maior parte das vezes vai ter uma ritmia que é uma doença inflamatória então a fibrilação atrial é uma ritmia que a gente controla a inflamação do violão das drogas como por exemplo a mildarona para controlar a frequência e você consegue controlar esse indivíduo raramente a gente cardioverte esse paciente com fibrilação atrial é uma ritmia recorrente e que na maior parte das vezes é consequência da resposta inflamatória do outro lado existe o fenótipo insuficiência cardíaca e esse doente tem insuficiência cardíaca aguda por miocardite ou por tacotsugo ou por miocardio depressão da própria sepsis bacteriana que vem infelizmente em boa parte desses doentes na miocardite chama atenção uma liberação abrupta de marcador de necrosis miocárdica de troponina de CKMD um paciente com miocardite na maioria das vezes ele tem hipocinesias difusas no ecocardiograma e ele tem angiografia normal esse é um doente que se ele evolui com disfunção ventricular o tratamento é diferente você vai tratar esse doente com medicação anti-inflamatória imunomoduladora então a miocardite que o doente evolui com disfunção ventricular e choque cardiogênico além do suporte hemodinâmico que muitas vezes passa pelo suporte circulatório nós temos que produzir medicação anti-inflamatória potente como corticoterapia em altas doses eventualmente até pulso e imunoglobulina são as medicações que a gente mais utiliza na miocardite grave pela covid-19 evoluindo com choque cardiogênico o tacô-de-sumo muitas vezes é só suporte na maioria das vezes você vai esperar passar tratar as causas primárias e esse paciente muitas vezes vai evoluir com vasoflegia com miocardite e depressão e resta pra você assistência circulatória e dobutamina como endoprópico não é possível usar levo de midan milrinone são vasodilatadores potentes e que esse indivíduo de potência com vasoflegia não vai suportar então a depender do fenótipo clínico é que você vai instituir as medidas terapêuticas nós não podemos deixar de mencionar o sombo embolido venoso que vem tanto com TVP quanto com a embolia de pulmão podendo gerar simplesmente uma morbidade muito grande nesse paciente cada vez mais a gente vem discutindo isso as estratégias de anticoagulação e eventualmente a trombose no caso de embolia de pulmão esse foi o primeiro relato depois dos palmas clínicas do grupo da patologia do achado do vírus no tecido miocárdico humano nós tínhamos achado o vírus inicialmente no interstício e agora ele foi encontrado simplesmente no miócito então o vírus está aqui dentro da célula na microscopia eletrônica e esse vírus gera uma resposta inflamatória e um infiltrado no limposite que foi um caso de uma miocardite pediátrica infelizmente de uma criança que evoluiu para óbito que foi submetida a esta autopsia no hospital das clínicas mostrando então um infiltrado viral no tecido miocárdico ou seja existe também uma citotoxicidade direta do vírus não só inflamatória não só trombótica e falando de miocardite de alteração da musculatura cardiovascular esse foi um estudo muito interessante não replicado até o momento mas um dado muito interessante de Orgogo publicado no ano passado que mostrou que 100 pacientes com formas leves moderadas de covid-19 tratadas ambulatorialmente 90 dias depois 78% tinham alteração no músculo cardíaco na ressonância sintomática eles tinham realce tardio como se tivesse sofrido uma injúria miocárdica então isso tudo mostra pra nós a pleiade as manifestações pleiotrópicas da covid-19 no sistema cardiovascular eu entendo como uma doença viral sistêmica na qual o sistema cardiovascular ele é afetado em todas as suas formas em todos os seus sítios nós vimos derrame pericárdico tamponamento síndrome coronária aguda miocardite choque cardiogênico tromboembolismo venoso e outras e arritmias de toda a natureza de forma que eu gostaria de concluir mostrando que o intensivista ele tem que olhar para o sistema cardiovascular nessa doença porque a fisiopatologia dela envolve inflamação de insunção de endotélio peratividade simpática trombogênese de insunção miocártica a terapia hemodinâmica mais uma vez tem que ser feita baseada no fenótipo e o ideal é que a gente faça um manejo personalizado muito obrigada pessoal parabéns Ludmilla como sempre uma excelente apresentação acho que eu queria reforçar um pouquinho de uma coisa que você falou que chama muita atenção essa síndrome em relação às outras que a gente acompanha de pacientes na UTI com resposta inflamatória sistêmica que é a questão de que esses pacientes sofrem injúria direta e indireta o vírus é multissistêmico ele compromete também diretamente além da da tempestade de citoquinas um nome bonito que deram para alguma coisa que a gente já conhece há muito tempo e é muito curioso o fato de que os pacientes com complicação cardiovascular de uma maneira geral tem um desfecho compromete muito o desfecho desses pacientes eu diria para você que há muito eu não via de acordo com toda a evolução que a gente teve na cardiologia nas últimas décadas os pacientes desenvolveram um quadro de sino coronarina aguda e morrer em seguida sem você poder fazer absolutamente nada sem você não ter nem a condição de correr com esse paciente para o laboratório de hemodinâmica isso dá conta da gravidade do comprometimento e esse fechado da criança eu vi o nome do Werther ali no no estudo deve reforçar o quanto isso deve ser mais frequente do que a gente imagina e o estudo que vocês fizeram do estudo da sinicronarografia mostrando trombose só em metade reforça muito isso concordo com você eu acho que essa doença mostrou para nós que a gente tem que dar importância ao acometimento sistêmico desse doente grave em ventilação mecânica eu acho que a covid-19 dentro dos seus ensinamentos esse foi um deles primeiro que a importância de um diagnóstico sistêmico para esse doente e a gente sempre tanto fala em ensina sobre a interação cardiopulmonar num recrutamento numa ventilação e quantas vezes a gente vê esses doentes sofrerem com sedação inadequada com volemia inadequada com ventilação não protetora então cada vez mais a gente olhar de uma maneira sistêmica é o básico mas muitas vezes esse básico não é ensinado não é feito e é isso que a gente vem lutando para mudar na medicina intensiva do Brasil é verdade é verdade a Lutmila tem aqui no bate-papo uma enorme quantidade de logística pela brilhante apresentação tem uma pergunta da Ellen mas como você citou ela no estudo do Saldiva lá da da coagulação eu vou pedir para que ela faça a pergunta Ellen faça a pergunta diretamente professora boa noite parabéns para a aula excelente aula em relação troponina professora a gente vê alguns pacientes com covid que tem uma troponina mais alta chega às vezes a ser duas três vezes de valor diferente quando a gente faz uma avaliação da cardiologia fala assim isso é normal você acha que tem algum valor que pode indicar o miocardite incipiente uma coronalite que indica algum grau maior de imunossupressão como o post corticoide alguma alguma tipo um monte algum outro gama globulina algum outro supressor Ellen muito obrigada pela sua pergunta eu gosto muito da Ellen conhecida desde a residência no incórdia eu tenho muito orgulho dela deu muito trabalho Ludmilla deu muito trabalho não não deu trabalho não deu muito trabalho não só orgulho só orgulho pode cuidar dela Ederlon essa daí é de ouro bom essa questão da troponinemia elevada primeira coisa que o cardiologista não tem que falar é que é normal normal de jeito nenhum então primeiro a troponina elevada já é um marcador de gravidade eu separo isso em medicina de uma maneira geral até em pós-operatório de cirurgia cardíaca do ente crítico quem tem troponina normal num grupo e troponina elevada no outro grupo a troponina elevada é um marcador de gravidade a troponina elevada se o sofa cardiovascular é o extremo da gravidade é o doente ter choque e precisar da droga mas a troponina ela significa dentro de um sofa cardiovascular o início de uma disfunção é como se ela detectasse disfunção subclínica então normal não é ponto agora até isso demandar uma mudança terapêutica eis a questão porque é o seguinte o grande ponto é existe uma resposta inflamatória e existe um insulto miocárdico por isso que a troponina está elevada a troponina que nós temos hoje ela é específica para o miocárdio ela não altera em outras doenças de uma maneira geral e ela mostra que existem mortes de células miocárdicas ponto o que você vai fazer para minimizar isso então vamos lá se o meu doente tem sepsis a troponinemia pode ser simplesmente inflamatória secundária a injúria sistêmica da sepsis a crise citocinérgica agora ela pode ser uma endarterite ela pode ser uma coronarite ou ela pode ser o princípio de uma miocardite pode como é que você diferencia isso na prática primeira coisa você tem que fazer um eco muito bem feito se a função ventricular do seu doente é normal você não tem ainda comprometimento da função cardiovascular risco-benefício não vale a pena você pesar a mão em um monossupressor isso a gente já discutiu muito na história pregressa das miocardites então você divide os tratamentos das miocardites mesmo com a troponina alta em miocardite função ventricular normal e função ventricular alterada se o eco é normal você vai procurar tratar a causa e minimizar o contínuo dessa injúria miocárdica agora se o eco é anormal se o eletro é anormal a primeira coisa exclua síndrome coronária aguda exclui o eco é normal tem déficit segmentar ou seja já existe um comprometimento de função o dano é maior aí vale a pena você correr risco das terapias imunossupressivas das quais as mais utilizadas é a corticoterapia 2mg quilos de metil com imunoglobulina palitonal humana 0,4 gramas por quilo e eventualmente com os terapias eu tive um caso recente de uma jovem que começou só com troponina e dois dias depois estava com 35% de fração de injeção aí eu não tive dúvida aí o meio miligramas quilos da metil da doença respiratória dela virou com os terapias com metil presinitolona e imunoglobulina e uma semana o coração estava normal um outro caso que eu tive o paciente abriu quase uma FA de alta resposta 17% de fração de injeção eu tive que ir para a Impela nós colocamos o Impela no Hospital São Luís do Itaim quem teve contato que está assistindo a gente esse paciente que hoje está no ambulatório com fração de injeção de 45% sustentado iniciei com o balão que é o primeiro que todo mundo tem não adianta a gente falar mal é o que está em todos os hospitais até que no outro dia ele não melhorou eu coloquei um Impela e aí foi posto com o imunoglobulina então essa lógica ela prevalece você vai tratar o paciente de acordo com o comprometimento hemodinâmico da função ventricular senão você olha aquilo como um marcador de gravidade que só vai te ajudar a monitorar esse paciente de perto não é fazer um ECO hoje e um daqui uma semana é fazer ECO todo dia ou de acordo com mudança de clínico o ECO tem que estar grudado no doente obrigado Antônio Carlos levantou a mão mas antes de o Antônio Carlos fazer a pergunta só um rápido comentário Lutmila você teve algum paciente que tenha desenvolvido disfunção cardiovascular que tenha evoluído para transplante não não da Covid-19 não os que desenvolveram eu estava conversando com a turma ou recuperaram ou morreram de falência multiorgânica ou ficaram com a recuperação parcial então ambulatorial mas alguns para recuperar de tudo e ficar só disfunção cardiovascular para transplante que não o pessoal do Dante chegou a ter dois casos que eles transplantaram mas aí também tem uma coisa muito diferente é por isso que eu queria saber a tua opinião são pacientes que não tiveram uma fase aguda grave eles vieram a ter a complicação cardiovascular mais tardia sem a doença sistêmica grave talvez esse tenha sido o diferencial que permitiu que eles caminhassem para o transplante provavelmente ok Antônio Carlos você levantou a mão aí cadê o Antônio Carlos acho que caiu alguém quer fazer alguma pergunta algum comentário mais aí pessoal Ludmila a questão das arritmias que você ressaltou também foi algo muito muito frequente o Antônio Carlos caiu e voltou agora vamos dar oportunidade aí do Antônio Carlos fazer a pergunta dele Antônio Carlos você quer fazer sua pergunta Antônio Carlos está sem áudio nós não estamos te escutando você está sem áudio você está sem áudio Antônio Carlos está desligado o teu áudio agora agora sim agora sim boa noite Delon boa noite doutora Ludmila boa noite a todos que estão presentes que espetáculo de aula que espetáculo de oportunidade de discutir uma questão que aflige tem nos afligido tanto nesses últimos tempos né essa pandemia a minha dúvida doutora Ludmila é a seguinte eu tive não tive graças a Deus tantos casos com disfunção ventricular como primeira apresentação nos poucos que eu tive realmente enfrentei toda essa dificuldade que a senhora expressou brilhantemente não tínhamos essa percepção da importância da imunoglobulina como um recurso sem dúvida a pulsoterapia optamos não tivemos infelizmente o mesmo sucesso nos nossos casos mas o que eu queria apontar é a seguinte a senhora salientou a importância da gente ter uma boa noção hemodinâmica do nosso paciente que apresenta agora também a agressão cardiovascular são pacientes que muito frequentemente também estão taquicárdicos então nós temos uma grande dificuldade nessa interpretação mais objetiva da volemia porque os métodos minimamente invasivos que se utilizam da área da curva da P.A. média e eventualmente a oportunidade do eco diariamente para ver cava e enchimento da cava a minha dúvida é a seguinte eu sou de uma geração em que nós utilizamos muita monitorização invasiva em que eu tinha a mão recursos mais objetivos como pressão capilar pulmonar e eu esperava que nesse momento da pandemia em que essa compreensão da volemia de um paciente que não se beneficia de hipervolemia pela repercussão pulmonar eu esperava que nós tivéssemos novamente uma recuperação da metodologia me perdoe se eu estou sendo antiquado nessa colocação mas eu confesso que nos casos de insunção ventricular eu senti muito de um recurso mais objetivo a senhora teria alguma coisa a comentar ou a doutora Derlon também por favor Antônio eu acho assim eu você Derlon nós somos a geração que usou muito o Suanjan e hoje eu digo que na minha prática clínica eu só consigo usar o Suanjan por mais que eu ande por tudo que é hospital no INCOR nos pacientes cardiopatas com uma enfermagem altamente treinada então assim o que eu vi nessa pandemia é que se nem no hospital das clínicas a gente tem uma enfermagem treinada a ponto de avaliar monitor minimamente invasivo quem diria Suanjan então assim nem me passou pela cabeça o que eu achei completamente sem uma possibilidade de uso real de prática real eu acho que seria interessantíssimo a gente teria informações mas eu acho que em nível hoje de investigação para a prática clínica do que foi a pandemia do que foi cuidar desses pacientes o que eu consegui fazer à beira do leito foi colocar monitor de déficit minimamente invasivo com eco e com biomarcador e de verdade eu acho que é suficiente porque aí vem a parte clínica da gente os biomarcadores que vão já ajudar os marcadores de perfusão quando a gente pôde e teve a impedância elétrica então eu acho que dentro desse arsenal Suanjan seria o que eu escolheria por último que exigiria a disponibilidade que hoje não está fácil a própria Edward quase que já não tem mais o Suanjan segundo treinar a enfermagem treinar o médico treinar a interpretação eu acho que realmente hoje é inviável eu acho que a gente tem que partir para um ponto de ir para a termodiluição transfumonar quando a gente quer estudar melhor a função cardiovascular então hoje se eu for olhar para o futuro da monitorização hemodinâmica para eu olhar o sistema cardiovascular é partir para a termodiluição transfumonar então é o pico é o hemospir quando nós estamos falando de empresas diferentes fazendo débito com monitor com artéria femoral e aí sim você vai ter cavidades funções água extra vascular pulmonar mas eu acho que hoje nos dias de hoje realmente eu acho que é uma discussão nossa que teórica de quem viveu mas na prática eu acho muito pouco conveniente para te dizer que acho que não conseguimos fazer hoje eu acho que a Ludmilla fez um resumo importante da dificuldade para a utilização das ferramentas de monitorização de uma maneira geral durante a pandemia nós vimos aí a maioria das unidades com disrupção importante nós chegamos a utilizar o catérico de artéria pulmonar em dois ou três pacientes por conta de ser um hospital escola e de abrir espaço para isso como você tem a oportunidade de usar no Incor enfim mas o que eu percebi de uma maneira geral do ponto de vista de monitorização é que por exemplo os parâmetros de fluido responsividade dinâmicos eles de uma maneira geral apesar de a gente ter um paciente em ventilação mecânica controlada com frequência nos pacientes mais graves a gente estava utilizando volumes correntes muito baixos o que dificulta muito a sensibilidade isso como indicador de fluido responsividade isso é uma coisa que atrapalhou bastante a termodilução transponar ela tem uma vantagem extraordinária porque ela te traz uma variável muito interessante que é a água pulmonar extravascular que é uma variável importante nos pacientes que tem lesão pulmonar enfim mas também tem a mesma dificuldade de utilização que a teta de arteria pulmonar eu acho que o grande problema da monitorização hemodinâmica hoje é que qualquer ferramenta de monitorização hemodinâmica para ela funcionar eu tenho que ter uma equipe bem treinada e familiarizada com aquele método infelizmente esse tem sido um problema e óbvio esse momento para ganhar familiar habilidade com uma ferramenta de monitorização não é durante a pandemia com certeza infelizmente perdemos esse recurso pela falta talvez da utilização e as equipes em geral infelizmente perderam essa habilidade é fato muito obrigado muito obrigado manda Zé Marcos você está sem som agora estou com som estão me ouvindo bem ok Ludmilla você está vendo meus residentes aí Antônio Carlos Zé Marcos só gente nova você está vendo aí como são todos os meus residentes bom Dirlon parabéns pela iniciativa achei muito boa e parabéns Ludmilla pela sua excelente aula eu sou eletrofisiologista arritmologista conheço conheço bem o pessoal em corte frequentei bastante tempo com o Maurício agora eu queria fazer uma pergunta para você no âmbito dessa do Covid no seguinte existem trabalhos que estão botando em xeque muitas vezes essa coisa de você usar os marcadores inflamatórios ou mesmo o dedímero para você seguir esse paciente uma vez que a gente viu até que nesse trabalho de Berlim até 90 dias depois o paciente independente de ter tido eu li esse trabalho é muito interessante independente de ter tido uma evolução tão grave mesmo alguns que não tiveram uma evolução grave desenvolveram o miocardite você acha válido você acompanhar esses pacientes pedindo seriadamente uma troponina ou VNP em alguns casos até o dedímero porque por exemplo lá no INCOR nós tivemos até a secretária a enfermeira lá da eletrofisiologia que depois de ter tratado a Covid ficou bem estabelecida três meses depois ela teve uma embolia pulmonar quer dizer não sei se de repente a gente rastreasse eu tenho tido como meta sempre rastrear os pacientes tanto o dedímero quanto o troponina alguma assim a cada três meses eu não sei o que você tem visto o que você tem feito nesses pacientes para você de repente minimizar o aparecimento de uma surpresa lá na frente desses pacientes olha sobre sistema cardiovascular falando de troponina eu acho que a dosagem dos biomarcadores ela vai acabar levando a uma over therapy porque vai ser uma mínimos doentes vão ter troponina elevada pelo que a gente viu nos estudos e isso vai pegar a troponina elevada de um doente que não tem sintoma nenhum e vai fazer o que com isso então esse é um problema então assim realmente hoje isso é só parte dos estudos experimentais que a gente está fazendo e de segmento e troponina persistentemente elevada é um fenômeno raro nessa doença então assim recomendar a dosagem de troponina não recomendaria assim como não recomendaria dosagem crônica ou meses depois do o que a gente precisa esclarecer e isso está sendo um motivo de grandes discussões da semana de um editorial do JAMA é a questão de persistir ou não com a anticoagulação oral depois da internação desse doente tem um estudo brasileiro que recentemente foi apresentado no congresso europeu daqui a pouco vai ser publicado do professor Ramaciotti e ele sugere que o paciente que tiver o score improve elevado ou seja ele sai do hospital que o indímero de alto teve mais uma manifestação de gravidade durante a internação que ele fique 35 dias depois da internação tomando a rivaroxabana e esse doente teve uma redução significante de mortalidade daqui a pouco isso está publicado assim como o estudo Mariner então eu penso o seguinte pegar isoladamente um biomarcador e dosar cronicamente isso vai demandar over therapy você vai acabar tratando além então o que a gente tem que fazer é tentar com os dados epidemiológicos que a gente tem ver predição de risco já tem dados suficientes mundialmente falando para ver quem teve trombombolismo e quem é que merece uma anticoabulação estendida mas não baseada apenas na dosagem do biomarcador hoje eu não recomendaria isso para o nível ambulatorial a gente não tem evidência para isso ok e só ressaltando que tem muitos pacientes diminuir a longo prazo isso não tem repercussão clínica nenhuma então muito cuidado aí de fato com esse super tratamento ou tratamento desnecessário Lutmila tem uma pergunta aqui em relação a ecmo veno arterial naqueles pacientes com disfunção cardiovascular grave o quanto ela foi útil o quanto ela ajudou até comparando um pouco com aqueles pacientes que não tinham disfunção cardiovascular e que usaram a veno venosa a ecmo VA na na covid-19 ela é um tratamento de de exceção nós temos poucos casos relatados na literatura ecmo venosa nós temos a casuística da ELS mais recente nós temos pelo menos 1.200 casos já descritos estudados mas ecmo VA nós não temos dados comparativos com outras doenças que utilizaram ecmo VA e mesmo doente que usou versus o que não usou é claro que esse é o doente mais grave que tem esse é o doente que tem arde e que tem disfunção cardiovascular então esse é um doente que evolui para óbito em horas se você não implantar ecmo VA agora saber se isso mudou mortalidade impossível nós não temos estudos para isso não sabemos é terapia de exceção é verdade o Davi está aqui perguntando se na meucardite a questão mais importante é os seus mediadores a tempestade de citocina a agressão direta pelo vírus ou ambos acho até que você já respondeu isso na apresentação provavelmente seja ambos é claro que depende do caso mas em termos de estudos e de achados achou-se muito mais inflamação do que a presença direta do vírus então em termos de frequência é mais frequente o cometimento inflamatório mas também há descrições e achados da toxicidade direta pelo vírus no miocárdio e no tecido intestinal ok Ludmila aproveitando eu sei que você atende alguns pacientes no consultório se alguém te procura no consultório depois de uma covid qual é o teu qual é a tua avaliação cardiovascular cardiológica que você vai fazer nesse paciente primeiro que exames você vai pedir para quem primeiro uma história clínica de fato ou de risco cardiovascular como é que foi a covid que tipo de manifestação ele teve como é que ele saiu da covid os guidelines hoje estão recomendando a realização de pelo menos uma imagem pulmonar um mês depois e três meses depois com uma prova funcional pulmonar quando esse doente tem patro de risco cardiovascular ou teve uma forma grave ao invés de fazer apenas uma espirometria eu indico uma egoespirometria 90 dias depois para avaliar a capacidade funcional desse indivíduo para eu poder fazer a implementação de um protocolo de reabilitação daqueles indivíduos que tiveram forma pelo menos moderada a grava do ponto de vista de ecocardiograma depende eu não faço ecocardiograma em todos os pacientes que vêm pós-covid muitas vezes ele acabou de fazer um eco na internação mas se ele não fez e foi hospitalizado sem dúvida eu vou fazer uma avaliação da função metricular então o que seria mínimo considerando que ele não fez na internação história clínica de exame físico análise de fatores de risco cardiovasculares a tomografia de pulmão a imagem pulmonar que é recomendada nos primeiros três meses pela maior parte dos guidelines uma prova de função pulmonar que eu complemento com a prova funcional cardiovascular que é a egoespirometria e a questão de buscar doença coronária depende do caso clínico a covid não me impõe uma modificação ah eu vou fazer cintilografia angiotomografia só porque teve covid não aí entra realmente nos protocolos normais de acompanhamento cardiovascular excelente Ludmila comenta um pouquinho de um fenótipo que a gente passou a ver muito nessa sépsis viral que era uma coisa que não era o nosso dia a dia que só aqueles pacientes que no momento inicial eles têm um choque discreto um lactato normal essa foi uma coisa que você viu com muita frequência nos seus pacientes muita frequência eu vi muito doente na fase aguda ter uma micro hemodinâmica excelente em horas esse doente degringolado doente em choque com necessidade de altas doses de vasopressor com lactato normal com saturação venosa normal desde o início sem acidose em horas esse doente está em choque propriamente dito um desóxido tecidual grave então realmente tem um fenótipo muito interessante nessa doença provavelmente pelos múltiplos hits mesmo que fazem parte da psicopatologia dessa doença é interessante e também o contrário de ter doente que tem um choque grave de repente eles recuperam diferente das outras infecções isso é muito curioso ok pessoal alguma pergunta final Ludmilla muito obrigado pela tua participação acho que foi muito proveitoso fique à vontade para seus comentários finais bom queria agradecer parabenizar o Ederlon por estar sempre à frente da Terapia Intensiva Brasileira é alguém que me inspirou e continua me inspirando e sorte para todos que o tem como supervisor como orientador e é super legal ver meus colegas aí o Antônio Carlos o José Marcos ex-alunos ela e Mônica então queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para próximos convites muitíssimo obrigado Ludmilla um grande beijo obrigadíssimo boa noite para você tudo de bom sim boa noite pessoal